O PR, juntamente com alguns decretos da zona de Lisboa, viemos até Coimbra para descobrir de alguns pontos da cidade. Como a chava não parou, a solução foi madeira na garagem do seu comercial Dom Dinis. E a nós acabaram por se juntar a alguns locais. E a nós acabaram por se juntar a alguns locais. E a nós acabaram por se juntar a alguns locais. E a nós acabaram por se juntar a alguns locais. E a nós acabaram por se juntar a alguns locais.